Música Assim que a vela me levou Passei pela janela e o tempo parou De repente está solto no ar Vendo o velho sonho se realizar Apenas me dê asas pra voar que eu vou E Icaro agora vai chegar no sol E o vento sopra e me leva Olhar de cima o mundo e ver a imensidão E flutuar bem junto ao céu com o coração E a natureza se entrega E tudo é tão pequeno visto de onde estou E eu sou tão pequeno em meio a esse céu Apenas uma alma vivendo a liberdade E aqui em cima o silêncio é a canção E o meu sentimento é só integração Sou apenas mais um passa Voando por voar Assim que a vela me levou Passei pela janela e o tempo parou De repente está solto no ar Vendo o velho sonho se realizar Apenas me dê asas pra voar que eu vou E Icaro agora vai chegar no sol E o vento sopra E me leva Olhar de cima o mundo e ver a imensidão E flutuar bem junto ao céu com o coração E a natureza se entrega E tudo é tão pequeno visto de onde estou E eu sou tão pequeno e imenso a esse céu Apenas uma alma vivendo a liberdade E aqui em cima o silêncio é a canção E o meu sentimento é só integração Sou apenas mais um passa Voando por voar Sou apenas mais um passa Voando por voar Assim que a vela me levou Passei pela janela e o tempo parou De repente está solto no ar Vendo o velho sonho se realizar Apenas me dê asas pra voar que eu vou E Icaro agora vai chegar no sol E o vento sopra E me leva Olhar de cima o mundo e ver a imensidão E flutuar bem junto ao céu com o coração E a natureza se entrega E tudo é tão pequeno visto de onde estou E eu sou tão pequeno em meio a esse céu Apenas uma alma vivendo a liberdade E aqui em cima o silêncio é a canção E o meu sentimento é só integração Sou apenas mais um passa Voando por voar Assim que a vela me levou Passei pela janela e o tempo parou De repente está solto no ar Passei pela janela e o tempo parou Vendo o velho sonho se realizar Apenas me dê asas pra voar que eu vou E Icaro agora vai chegar no sol E o vento sopra E me leva Olhar de cima o mundo e ver a imensidão E flutuar bem junto ao céu com o coração E a natureza se entrega E tudo é tão pequeno visto de onde estou E eu sou tão pequeno imenso a esse céu Apenas uma alma vivendo a liberdade E aqui em cima o silêncio é a canção E o meu sentimento é só integração Sou apenas mais um passa Voando por voar Sou apenas mais um passa Voando por voar Apenas uma alma vivendo Apenas uma alma dormida Boa